. 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 mas o Senhor dá uma livramenta para aquela pessoa. O nome de Deus é doido, e na salvação dessa palavra é uma promessa. Foi uma promessa que o Senhor lhe fez para aquele povo de Israel, para aquele povo que aproximava e buscava a presença do Senhor. E aquele povo chegava para a presença do Senhor, eles recebiam o livramento da mão do Senhor. E não é diferente o mesmo que Deus está aqui nos caminhando, eles estão aqui para dar o seu de caminho, eles estão aqui para te abençoar a tua vida, para te parar, para te proteger e te livrar de toda a salvação do Senhor. Oh, meu Deus é doido, meu Deus. Mas nós sabíamos que o Senhor, glória a Deus, quando a pessoa lhe busca a presença de Deus, ele passa a clamar, passa para a presença, e na presença do Senhor, é um sinal, meu irmão, de obediência que a pessoa tem em março de Deus. Glória a Deus. Né? Nós sabíamos que a nossa humilhação para Deus é um sinal de regras desse livro. Que aquela pessoa está reconhecendo, meu irmão, a sua vida diante do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia o Senhor Jesus. Aleluia o Senhor Jesus. A vida da pessoa pode estar vivendo lá na forma. Às vezes aquela pessoa pode estar vivendo uma vida totalmente desconcertada. Mas quando aquela pessoa chega à presença de Deus, ele começa a se aproximar de Jesus, Jesus começa a se aproximar do céu e ele começa a se dar perdão a cada pessoa. Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. Eduque-os Jesus. Aleluia a saber, meus irmãos, o nome do Senhor Jesus. Ele está vindo de todos os nomes. O nome do Senhor Jesus tem em todo o poder, meu irmão. Ele tem em todo o poder para poder perdoar, para poder salvar, para poder libertar e para cuidar aquela pessoa de toda a enfermidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eduque-os Jesus. Havendo aquela pessoa que está vivendo um estado tão difícil, havendo um problema de enfermidade, não consegue mais entender a situação, mas quando aquela pessoa chega à presença de Deus, ele começa a buscar a presença do Senhor, aquela pessoa começa a se centrar. Jesus começa a se colocar as mãos naquela enfermidade e ele começa a dar aquela pessoa em conta. E nós sabemos, meus irmãos, Glória a Deus. Aleluia. Isso é a mensagem da palavra do compromisso. Sabemos que isso é uma promessa de compromisso que aquela pessoa tem para ir com Deus. Aleluia. Quando aquela pessoa tem um compromisso para ir com Deus, Deus tem todo o compromisso de abençoar a vida daquela pessoa. Glória a Deus. 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 Nós sabemos como a mesma pessoa está vivendo uma situação difícil. A mesma pessoa está cercada, por algo que suverte, o Espírito de maldição. Mas quando aquela pessoa chega a presença de Deus, Jesus começa a operar a vida da pessoa. Ele começa a se sentir a mão, começa a operar a vida daquela pessoa. A mão que ela vai do terra, a maldição desaparece, a enfermidade desaparece da vida da Deus. Glória a Deus. Porque quando Jesus opera a vida daquela pessoa, o milagre vai acontecer. Quando Jesus tem as mãos, o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Por que, meu senhor? Por que o Senhor Jesus está todo o dia com a mão estendida para lhe abençoar? Jesus está todo o dia com a mão estendida para lhe dar o livramento. Para prosperar, para abençoar, Para abençoar aquela pessoa diante da situação. E nós sabemos, glória a Deus, se nós apoiarmos para as coisas que mais no mundo, nós vamos encontrar enfermidades. Vamos encontrar um abrigo difícil, mas se a gente olhar para Deus, nós vamos encontrar uma arme. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e nós vamos ver os fãs nos dedos, irmão, na mão que muitas pessoas têm passado para provar o sofrimento, quantas pessoas dentro do mundo afora estão passando por luta, por sofrimento, até mesmo sentando em passos perigosos, porque se tiver em minhas mãos que a missão de Satanás é essa, a missão dele agora vai destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida que ela tenha com a mudança. Glória a Deus, aleluia a Deus Jesus, glória a Deus, aleluia a você que deixou de lado para estar aqui nesta manhã, nós sabemos que o Senhor está aqui com as mãos de ti, Jesus está aqui contemplando o meu esforço, que você está aqui nesta manhã, glória a Deus, aleluia a Jesus, e nós sabemos que os irmãos não foram olhar para as coisas do mundo, se nós for olhar, meus irmãos, muitas vezes pelo passado da carne, nós perdemos a força de seguir a Deus, se nós for olhar para tudo e quem passa cada dia, nós perdemos totalmente a força de seguir a Deus, porque nós sabemos que os irmãos que o prazer dessa carne é só falar que eles foram como o dia, não é? Muitas vezes está em casa, muitas vezes a pessoa vai se arrumar para fazer uma ação, mas parece aquela batalha difícil, não é? Não é? Então ele não consegue tirar o momento adequado para fazer uma ação a Deus, é aquela luta pesada, não é? Mas nós sabemos que o sonho é necessário, tem que passar para o Senhor toda essa luta para passar o milagre na mão do Senhor, tem que passar para o Senhor toda luta, tem que passar para o Senhor com as enfermidades, passar para o Senhor no mundo, digo, para poder alcançar a memória das mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia! E nós sabemos como que o Senhor Jesus disse a grata quando a pessoa se esforça que ele busca a presença do Senhor, Deus, de todo o prazer de melhorar aquela pessoa, Deus, de todo o prazer de melhorar na vida daquela pessoa, Glória a Deus, Glória a Deus, e glúria, porque meus irmãos, o vosso esposo para o Senhor é um sinal de impediência, é um sinal de vitória, aleluia, Deus Jesus, a mesma pessoa está passando falando em carro, às vezes está lá em carro e a água que começa a lhe tratando, muitas vezes está desanimado para a pessoa, para trabalhar com a pessoa, mas quando aquela pessoa coloca o propósito do coração para buscar a gratidão do Senhor, aí você vê, Deus começa a desinterçar, aí você vê, Jesus começa a desinterçar, você vê que o mal começa a desaparecer dentro da vida da pessoa, as enfermidades começam a desaparecer da vida daquela pessoa, porque aonde o Senhor Jesus ele opera, uma coisa acontece, aonde Jesus está, o milagre já acontece, oh, glória a Deus, e nós sabemos que a parte do homem de Deus, a mulher de Deus é o pecado, porque o pecado é que causa de enfermidade que é vivo na vida da pessoa, glória a Deus, e o ruia, mas aquilo que verdadeiramente se humilha o nome do Senhor e reconhece o nome de Deus, o milagre de Deus se acontece, e nós sabemos que o Senhor está aqui a todos os dias para a pessoa, os olhos do Senhor está todos os dias contemplando, ele contempla a face da pessoa, ele está aqui com os olhos ali a dentro do meu Senhor para poder a pessoa, para ajudar a pessoa, não importa sejam constantes de vida da pessoa sobre o bíblico, mas Jesus está pronto para pensar, ele está pronto para poder dar a vitória, oh glória a Deus, santo, e nós sabemos como nós olhamos para o comodismo, que ainda tem como nada da situação, sabendo como o comodismo, ele se afasta da pessoa, da glória a Deus, glória a Deus, a pessoa que está no lugar comodismo, não tem que conhecer uma pessoa mesmo, mas a gente que tem que estar com a vida desse caso de vontade de Deus, a interpretação é diferente, Jesus, ele começa a entender ação, ele começa a trabalhar sobre a vida da própria pessoa, Aleluia mesmo, a pessoa está até meio desempregada, passando uma grande humilhação, mas quando a pessoa chega a presença de Deus, você vem das portas e as pessoas se abrem, glória a Deus, oh glória a Deus, reduem os pão, porque ao que uma pessoa busca a presença de Deus, o milagre do Senhor já acontece na vida daquela pessoa, glória a Deus, porque Deus compreendo, Deus não deixa, Deus não deixa aquele que se possa ser insancionado, aquele que busca a presença do Senhor, de maneira alguma, Deus deixará para a pessoa ser insancionado, porque a mão de Deus está estendida todo o tempo para poder abençoar, as mãos do Senhor estão estendidas para nos dar a vitória, oh glória a Deus, às vezes a pessoa está passando uma mão tão grande, mas quando aquela pessoa chega a presença de Deus, aquele mal que ia acontecer com a vida daquela pessoa, Jesus joga aquele mal abençoar, ele joga aquele mal abençoar, e dá a pessoa de ir na minha vida, oh glória a Deus, Jesus, e assim se vê nos poucos olhos, que Deus orgulha que o Senhor Jesus, Ele está pronto para poder operar, Ele está pronto para dar uma vida que você fez filhos, uma vida diferente, uma vida próxima, uma vida abençoada, Deus tem todo poder para poder abençoar, aleluia, Jesus, Jesus, mas na sabedoria dos nomes do Senhor Jesus, Ele quer ver o coração da pessoa que não tem esse mesmo, Deus quer ver se você é quem é a sua vida diante do Senhor, aleluia, não é? Duas pessoas estão no mundo atuando para o sofrimento porque não é o que recebe a vida de São Amado, não é o que recebe a vida de São presença do Senhor, não é? Muitas vezes, até mesmo, até mesmo, às vezes, a pessoa é o sofrimento, às vezes, o ouvir da pessoa vai viver do Senhor, muitas vezes, a pessoa não dá mínima importância, mas a vida nos põe a mão que é obediente na vida da pessoa, né? Que quando a pessoa vai dar a vida e passa dar o trabalho com o dito, você vê que a vida da pessoa passa a viver uma destruição, ela passa a viver sua tripulação e só sofrimento, né? Porque aonde nós encontramos o milagre, nós encontramos a paz, encontramos a felicidade, é quando nós vimos para trás de Deus, buscar a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia Jesus. Glória a Deus, se a gente tiver a mesma vida, pode estar lá fora, pode estar lá fora, é mesmo, para ver você se animar, para ver você se aplica a mesma marcha, mas se você abençoe a oração, a pessoa dedica a vida com Deus, você tem sua vida com paz, né? Seja no meio da muda, seja no meio da aflição, mas você tem aquela paz, aleluia. Você tem até aquela esperança de fé, que nada que te abarrava as vezes antes do Senhor. Aleluia Jesus. E o Senhor, Deus do Senhor, deu grande vitória para o povo de Israel, naquele tempo, né? Aquele povo que dedicava as famílias com Deus, era um povo abençoado, era um povo cheio de vitória, né? Um povo cheio da prosperidade do Senhor, né? Porque a Bíblia fala que o povo de Salomão era rico, né? Ele foi um povo que foi muito abençoado pela vida de Deus, por Deus, porque Deus deu grande vitória, né? Aleluia. Porque ele tem o propósito, o povo tem o propósito do Pai Santo, de edificar o livro que tem para o Senhor, né? Para os filhos de Israel, que eles são livres, né? Para a vitória e os carros do Senhor, a paz do Senhor. E qual é esse livro, meu Senhor? Esses livros são a nossa vida, o Senhor Jesus. Refere a nossa coração, a nossa vida, o Senhor. Refere a graça de Deus. Porque quando nós vim para a casa do Senhor, buscar a presença de Deus, Deus dá as mãos estendidas para poder adicionar. Ele está com as mãos estendidas para poder socorrer, para dar o tempo na vida, para não deixar Satanás vir, né? Vem jogar você na infinidade. Aleluia, Jesus. e não sabendo das ignorâncias que nós temos nos pão e vida, é quando nós buscamos a presença do Senhor. Amém, Jesus. Se nós olharmos no mundo da fora, não teremos decepção, no mundo da fora, não teremos sofrimento, contentmentar, mas se nós vier a graça de Deus olhar para o Senhor, nós vamos ter vitória da glória do Senhor. Senhor Jesus. Ou glória do Deus, o milho de Jesus. E não sabendo os glória do Deus, aleluia, que vinha a mentirada daquilo, que procura se desligar de uma vida com Deus. Aquela pessoa que procura fazer a vontade do Senhor, ele apreço a pensar. Né? Aquela pessoa que procura fazer a vontade de Deus, o Senhor não tem nada, não tem a malar para a pessoa. Aleluia, Jesus. Jesus. Né? Porque a mão do Senhor Jesus ela está estendida para poder segurar contra aquela pessoa. Né? Amém, a bênção do Senhor não vai poder voltar a sua cura, mas a vida daquela pessoa está ali protegida com Deus. Né? Porque a vida daquela pessoa está ali no Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus tanto do Senhor. E nós sabemos como muitas vezes nós passamos um momento até mesmo a gente vê coisas terríveis, até mesmo andando na rua a gente vê coisas terríveis. Né? Quantas pessoas que sofrem muitas vezes na mão de Satanás, até mesmo desgramizadas por Satanás por não buscar a presença do Senhor. Né? Glória a Deus. Então até mesmo a pessoa que a pessoa recebe uma notícia de uma senhora que é solíssima. que a pessoa